Gabriela, eu tenho muita coisa aqui, então eu vou começar pelo governo eleito, tá? Eu tenho vários assuntos para falar com você. Você, lá em 2003, não sei se seu argumento foi ainda em 2003, mas foi no primeiro mandato do Lula. Lula no auge, todo mundo babando, quase uma unanimidade, uma beleza. Você foi lá, detectou algumas coisas, eu me lembro de conversar muito contigo naquela época, mas agora não estou lembrando pontualmente o que que era. Acho que eram várias divergências, tá? Conjunto da obra. Então, eu queria, na sua visão... Oi? Conjunto da obra. Conjunto da obra, é isso. Como é que você vê que PT é esse que volta e onde é que o PT, o que que o PT não pode repetir, não pode fazer de jeito nenhum? Olha, Dora, eu conheço pouco o PT que volta, né? Mas, como observador, eu posso dizer que o PT volta agora numa coligação ou numa frente um pouco mais ampla do que quando chegou o poder. Agora, ele volta com uma presença de apoio do centro político maior do que antes. Tanto que agora, possivelmente, o governo não vai se apresentar puramente como PT, mas vai se apresentar como um governo de frente. Você observa que a própria transição é uma transição extremamente ampla, né? Com várias... Então, eu acho que essa amplitude, se ela se manifestar na política, eu acho que pode haver alguns avanços, né? Eu já reconheço no PT de agora alguns avanços em relação ao PT daquele momento. Por exemplo? Eu reconheço, por exemplo, no discurso do Lula a respeito do meio ambiente. O Lula não tinha, naquela época, o mesmo discurso que ele tem hoje sobre o meio ambiente. Ele foi a Sharm El Sheikh, no Egito, e fez um discurso dizendo que ia proteger a Amazônia, que ia combater o desmatamento, que ia combater o garimpo ilegal e que ia se abrir para o mundo no sentido de estabelecer associações que pudessem contribuir com a preservação da floresta. Ele disse que ia se associar, tenha tudo possível, com o Congo e a Indonésia, que são outros detentores de florestas tropicais no mundo, e ia tentar fazer um acordo no sentido de proteger em conjunto as florestas tropicais do mundo. E na política? Bom. Na política e na economia, na atitude, essa primeira posição, esse primeiro posicionamento que o governo eleito vem tomando. Olha, eu acho que o posicionamento em relação... Eu só quero dizer a diferença em que eu olho o PT hoje e a diferença que eu olho o PT no passado, ou o governo de agora. Eu acho que o governo de agora é uma frente, que eu considero do campo democrático. Então, qualquer crítica que eu faça no momento, eu tenho que fazer com muito cuidado, porque nós sabemos o que nos espera na esquina. O que é que nos espera na esquina? Dória, depois... A volta. A volta da extrema-direita. Você acha que se o Lula errar... Dória, deixa eu só fazer a roda girar e aí depois a gente volta. A volta é legal. Para o azul.